Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já te peço que você se inscreva, deixa o seu like, assista os outros vídeos que nós temos aqui, tá bom? Tem sempre muitos bons conteúdos aí. E também, você está assistindo esse vídeo dentro de uma planilha, de uma playlist, desculpa, aqui dentro do canal, que é a playlist de resolução de exercícios. Então, tudo que for relacionado a elaborar projetos, resolver exercícios, discutir sobre um tema mais prático, eu vou colocar aqui dentro desta planilha, ok? Bom, sendo isso, vamos para a nossa lista de hoje, que é essa aqui, é uma pravinha de um processo seletivo. Então, a gente tem a nossa planilha de vendas com descrição, o SKU dos produtos aqui. A gente tem a grife, a marca, né, essa grife, a fábrica e o faturado desses produtos, ok? Bom, simples, né? Tranquilo. Uma base bem tranquila aí. E vamos para as perguntas. A primeira pergunta, ele pede quantos itens dessa grife, dessas grifes, foram vendidos, né? Então, a gente tem o Lira Batom, a gente tem Sombras Ivo, a gente tem Martins Chancô, Sabon Pais Leme. Bom, para contar algum item, a gente usaria, provavelmente, né, a gente viu esse conteúdo de outras provas, a gente usaria o Conte.se, né? Eu usaria aqui o meu intervalo de grifes, o critério fosse Lira Batom. E aí, ele daria 1, mas, opa, se eu vier aqui, eu acho mais, né, Lira Batom, Lira Batom, Lira Batom, Batom. Enfim, por que isso acontece? Porque a gente não tem aqui uma, a mesma sintaxe, né, da B3, na coluna de perguntas, e da planilha vendas, coluna B. Tá diferente, tá vendo? Porque a gente tem P2, ifem, e aí sim o nome, né? Para resolver essa questão, a gente vai nomear uma nova coluna aqui, tá bom? Então, vou colocar grifesemcode, e aí eu vou colocar, usar a fórmula direita. A direita, ela retorna o número de caracteres específicos do final de uma cadeia de texto. Então, vou usar ela para B2, né, então, é bem tranquilo essa parte aí, B2. E vou usar também, aqui, o número de caracteres, né, então, uma função dentro da outra, basicamente isso. Número de caracteres. Por quê? O número de caracteres, ele vai retornar o número de caracteres em uma cadeia de texto. Eu vou usar, então, para retornar o que tiver aqui na minha cadeia de texto. Vou fechar. E aí, vou dar o menos 5. Por quê? Para subtrair 5 caracteres dentro desse número de caracteres. Dessa forma, vai funcionar aqui o meu Lira Batom, né? Então, eu vou dar um duplo clique aqui, para ele fazer um auto-preenchimento. E eu vejo que essa fórmula, ela é válida para ambos, né? Então, ó, sombras vivo, tá certinho. Martins shampoo. Então, agora, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, vou dar um conte C aqui, normal, e vou trazer a coluna F. E o critério, basicamente, é o B3. E pronto, eu sei que tem uns 33 itens vendidos. Se eu arrastar este valor para as outras células, eu vou ter que travar a minha coluna F. Por quê? Porque eu não quero que ela... Eu não quero que ela... Eu não quero que ela... Também se arraste, né? Então, é... Quero que ela fique estática. Somente, este argumento aqui, ele vai ser percorrido aqui dentro da planilha. Então, tá aí. Primeiro exercício resolvido. Bom, pessoal. Segundo exercício, ele pede para a gente pegar o valor faturado, né? Para a marca Nutril. Então, aqui, na nossa planilha de vendas, a gente vê em marcas e vê que a gente tem aqui o 39 itens Nutril, né? E aí, para confirmar esse valor, vamos ver aqui. De fato, a gente só tem esse 39 itens Nutril, né? Então, como a gente viu em outros exercícios, a gente pode usar o soma C. E aí, a gente tem três critérios aqui dentro, né? O primeiro é o intervalo. Então, a gente vê aqui o intervalo, seria a marca, né? E ela tem que ser de nome, aí que eu vou colocar aqui, exatamente como está, né? 39 itens Nutril. E o meu intervalo da soma é planilhas vendas, é. E aí, tem 92.310 de faturamento da marca Nutril. Bom, exercício dois feito, vamos para o três. Bom, a terceira questão, ele pergunta, qual o valor faturado para os itens da grife Lira Baton que são produzidos na fábrica MG? Então, aqui, basicamente, a gente também tem um soma, mas agora com vários critérios, né? O primeiro critério ser da grife Lira Baton e o outro ser produzido na fábrica MG. Então, a gente vai usar uma função já conhecida aqui, que é a soma, vou usar a caixa alta, a soma Cs, né? E aí, a gente vai usar o primeiro critério, que é basicamente vir aqui na planilha vendas. E o primeiro critério é o valor faturado, certo? O intervalo da soma. O primeiro intervalo de critérios vai estar na planilha vendas F, que é ali a... Opa. Aqui é a grife, né? E aí, eu vou colocar aqui, entre aspas, Lira, asterisco, fecha aspas. Olha só essa nova taxonomia aqui. Isso aqui, basicamente, ele vai considerar, dentro desse intervalo, tudo que tiver Lira na célula. Então, tá aí uma nova dica, né? Bom, a segunda, intervalo de critérios, seria a marca aqui, a fábrica, desculpa, ser do critério ali, MG, né? Então, abro aspas, asterisco, fecho aspas e fecho parênteses. Então, tá aí a nossa fórmula, né? Então, planilhas vendas E, que é o primeiro intervalo da soma, então, ó, faturado. E aí, vem o primeiro intervalo de critérios, qual é? É, ser ali da coluna grife, né? Então, ó, ser que tem a Lira, né? Da Lira Batom. O segundo intervalo de critérios é a coluna D, da nossa fábrica, que tiver como critério MG, né? Da fábrica MG. Então, dou um Enter e tá aí a nossa terceira questão respondida, tá? Então, vamos agora pra quarta questão. A quarta pergunta, ele fala o seguinte, qual a média de faturamento dos itens da grife Martins Shampoo? Bom, então, a gente sempre continua com aquelas fórmulas, né, de C. Então, aqui, no caso, a gente vai usar a média. Então, média C, que é o quê? Descobre a média aritmética das células especificadas por uma dada condição ou determinado critério. O critério aqui é C, da grife Martins Shampoo. Então, a gente vai usar o primeiro nosso intervalo, que é... Eu vou usar a grife aqui como intervalo, tá? E aí, ponto e vírgula. Vou abrir aspas como meu critério. Vou colocar aqui o asterisco. E aí, o critério de Martins Shampoo aqui começa com P5, né? Então, eu vou colocar esse P5 como critério pra ele considerar tudo que estiver englobando essa nomenclatura. E vou especificar pra ele o intervalo da média, que no caso é planilhas vendas E. Coluna E de planilhas vendas, certo? E aí, vou fechar um parêntese aqui e dar um Enter. Bom, aqui está a minha média de faturamento quando os itens são da grife de Martins Shampoo, ok? Bom, e agora vamos pra questão número 5. Bom, o próximo exercício, ele pergunta pra gente quais são os 50 maiores valores de itens faturados. Então, aqui a gente vai estar preocupado em saber o primeiro maior valor faturado, o segundo maior valor faturado, o terceiro maior valor faturado, o quarto e assim por diante, até chegar nos 50, certo? Bom, uma possível fórmula que a gente poderia usar pra fazer esse exercício aqui é usar a fórmula maior. Ele vai retornar o maior valor, caésimo, de um conjunto de dados, por exemplo, o quinto maior número. No caso, a gente tem aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, todos enumerados aqui na coluna B. Então, a gente vai usar a matriz aqui, que no caso a gente vai pegar a nossa coluna E de planilhas vendas, ponto e vírgula, vamos voltar aqui a nossa aba de perguntas e vamos colocar aqui o primeiro valor faturado. Vamos fechar e dar um enter, tá bom? Bom, aqui a gente já tem que o primeiro valor é o 4.997. Dando um duplo clique aqui, a gente já tem uma lista total aqui de valores faturados do primeiro ao 50. Bom, bem simples esse exercício, só a questão de numerar mesmo usando a fórmula maior. Então, vamos agora para o exercício 6. Qual a descrição e a marca dos quatro primeiros itens da pergunta anterior? Então, vamos pausar aqui, tenta resolver e logo eu trago a resposta. Bom, pessoal, para achar essa primeira parte aqui da descrição e da marca, vamos começar aqui por descrição primeiro e vamos fazer primeiro uma alteração aqui, porque nesse exercício eu vou usar ProcV para realizar essa consulta. porém, a gente vê que com base no valor que a gente vai usar aqui, eu não tenho aqui, no caso, depois de faturado, nem descrição e nem marca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou copiar descrição para cá e marca também. Bom, e aí, vou deixar aqui certinho e vou começar a fazer o meu ProcV agora. Ou seja, eu digito aqui ProcV, da minha C18, que é o meu valor procurado, da minha matriz tabela, que vem a família vendas, E até H, eu vou pegar, o meu número índice da coluna é o número 1, 2, 3, que é a minha descrição. Então, eu coloco o 3 aqui e a minha descrição, ela é verdadeira, exata, né? Então, verdadeiro. De tudo isso, opa, deixa eu fechar. E aí está, que eu tenho aqui o SKU 168,4997, né? Então, vamos ver aqui, será que eu acertei? Esse SKU 168, tirar esse aqui tudo, e o meu valor é 4.693, 4.693. Opa, tem algo errado aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ele deveria ter me dado 4.997 aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, por que que não fez. 3, 0. Correspondência exata. Estranho. Agora veio certinho, SKU 116. Deixa eu arrastar aqui pro lado, vamos dar uma olhadinha. SKU 149, né? No segundo aqui. Então, vamos vir aqui no SKU. 119, não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. 149, perdão. Então, 149. Eu vejo que o meu valor, 4.993, 4.993, certinho. Então, agora a gente puxa o valor corretamente. Bom, isso para marca, né? Para descrição, desculpa. Agora, pra marca, vamos dar uma olhadinha aqui em quais a gente tem aqui. A gente tem o nosso argumento sendo a quarta coluna, né? Então, se eu trazer para cá, esse mesmo valor aqui, só que... Opa! É... C18. Peraí. C18. E o meu intervalo aqui não é o F, nem o I, né? Continua sendo o E e o H, ok? Então, é até o H. Agora, a minha coluna, ela vai ser a quarta, né? E não mais a terceira. Então, um, dois, três, quatro. A gente está querendo a marca. E aí, eu dou um outro preenchimento aqui. Vamos dar uma olhadinha? SKU 116. 16. A gente tem como Mable. É isso mesmo. Vamos ver o 149. 149. Sendo Mable também. 81. 82, ele, desculpa. Sendo... É o Civo. Então, está trazendo certinho. É certinho. Então, está aí uma possível resposta para o nosso exercício número 6. Vamos para o 7 aqui. Vamos ver o que ele fala. Monte um quadro gerencial analisando o valor total fatorado de cada grife por fábrica. Então, aqui a gente já tem uma noção também de como realiza isso. Tentem aí e logo mais eu trago a resposta. Bom, pessoal. A 7 é um resumo gerencial, né? Então, a gente vai usar ainda o soma 6, porque a gente já fez isso aqui. A gente já usou um intervalo, já somou um intervalo usando mais de dois critérios e que também não é tão diferente, né? Então, a gente vai usar um intervalo de soma, usando o soma 6, falando como critério grife e fábrica, né? Então, basicamente, a gente vai vir aqui em soma 6. Intervalo da soma é o planilha. Opa, deixa eu tirar esse... Perdão. Deixa eu voltar aqui e limpar essa descrição de filtro. Vamos voltar para cá. Vou dar um soma 6. Vamos colocar o intervalo de soma como faturado, né? Aqui que está o nosso principal intervalo. Lembrando que, como a gente vai arrastar, fazer o auto-preenchimento ali dentro do quadro gerencial, eu vou travar essa minha coluna de faturado. Porque eu só tenho essa coluna para ser somada. Então, não faz sentido que ela se arraste para outras células quando eu fizer esse auto-preenchimento. E aí, a minha planilha de vendas aqui, a gente vai colocar também o intervalo, né? Então, aqui o nosso intervalo. Eu também quero travar ele na primeira coluna. E o meu critério aqui é CG11, né? E aí, aqui eu vou travar apenas a minha coluna. Porque eu quero que, quando eu fizer o auto-preenchimento para baixo, minha fábrica aqui também pegue fábrica MG e fábrica SP, ok? Bom, o intervalo de critério 2, depois que a gente fez isso, a gente vem em minhas planilhas aqui. E aí, a gente vai usar o F, coluna F, né? Que é a minha coluna F de grife aqui. Então, eu vou travar aqui também essa minha coluna. Para que ele não desça. E vamos usar aqui no meu intervalo fábrica, né? Então, o H10 aqui. E aí, travando aqui agora a minha celulazinha. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Opa, deixa eu ver. Acabei esquecendo aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Ele não deixa eu trabalhar aqui dessa forma totalmente. Aí, pronto. 50.694. 50.694. E aí, eu vou usar aqui como um formato de número de contabilização. E aí, eu posso fazer agora o meu auto-preenchimento para o lado. O meu auto-preenchimento para baixo. Certo? Bom, está aí também a minha questão 7 resolvida. Vamos para a questão 8. Então, monte um quadro gerencial. Então, ainda continuamos com esse quadro gerencial. Dessa vez, analisando não o valor total, mas a quantidade dos produtos de cada grife por fábrica. Então, fábrica RJ, MG, SP e as mesmas grifes, né? Aqui. Então, tentem resolver esse exercício e, posteriormente, eu volto com a resposta. Bom, pessoal. Aqui é semelhante. A única diferença aqui, ao invés de somar 6, a gente vai usar o conte.6, né? Ou seja, contar o número de células específicas por um dado conjunto de condições ou critérios. E aqui a gente tem duas condições. Ser de tal grife e ser de tal fábrica específica. Certo? Então, vamos para o nosso primeiro intervalo de critérios, que é planilha vendas fábrica. Ou seja, aqui a minha fábrica. Vou travar esta coluna. Nossa fábrica seria ser do critério. Aqui, fábrica RJ, né? E aí, eu vou travar aqui também essa coluna para que ela não mude quando a gente fizer o auto-preenchimento. E o nosso segundo critério também está bem fácil, que é o quê? É ser aqui ABCDEF, ou seja, grife. Ser de qual critério? Vou travar esta coluna. Ser do critério aqui de perguntas Lira Baton, né? O H17. E aí, vou também... Aqui no caso, vou travar aqui pela célula. E ele vai percorrer somente essa outra parte quando eu fizer aqui o meu Enter. Então, aqui a gente tem 16. Então, se eu fizer o auto-preenchimento aqui pela linha e pela coluna, ele vai contabilizar certinho aqui as minhas informações. Ok? Bom, pessoal. Tentei fazer este vídeo aqui com mais pausas e ser bem mais direto para que não pegasse tanto tempo, né? Mas aqui já está há 22 minutos. Bom, assista os outros vídeos, tá? Deixa o seu like, curte, compartilhe com mais pessoas que estão estudando Excel. Assista os outros vídeos também. A gente tem outros conteúdos bem bacanas aqui dentro do canal. E em breve também vai ter mais conteúdo matemático, né? Então, eu estou buscando diferenciar ainda mais, sair um pouco de plataforma. Mas, no momento, vamos estudar Excel aqui e até a próxima. Bom, e se você tiver também alguma sugestão de conteúdo, deixe aí nos comentários que eu vou estar lendo posteriormente, tá? E caso queira falar comigo mais rápido, clica aqui nesse linkzinho do perfil e vai lá me chamar no LinkedIn, ok? Até a próxima.